Fala, caralhinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma vez aqui, eu com o Sr. Roberto, fazendo a resolução de alguns exercícios para vocês. Surgiu dúvidas? Dutoria? Qualquer questionamento, qualquer coisa que você tenha de dúvida, ou alguma coisa que você queira pontuar em relação aos exercícios, por favor, nos maiores que nós procuraremos uma forma de sanar as suas dúvidas, certo? Vou pegar para vocês o exercício 2 e alguma coisa do exercício 3 para sanar as dúvidas. Nós temos vários exercícios. Então, eu peço que vocês identifiquem quais são as suas dúvidas pontuais e aí vocês nos encaminhem. Beleza? Lembrando que no exercício 1, eu já mostrei para vocês as nossas escalas de conversão. Temperatura Celsius sobre 5 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 por 9, que é igual à temperatura Kelvin menos 2, 7 a 3 sobre 5. E na nossa nova escala do exercício 4, temperatura X mais 170 dividido por 5.85, certo? 5.825. Então, vamos corrigir aqui. 5,825. Beleza? Então, o exercício de número 2 diz o seguinte. Esse eu vou só demonstrar para vocês os passos, galera, e aí você vai procurando o seu neto e eu vou pedir que você encaminhe qualquer dúvida. Beleza? Então, vamos lá. O exercício 2 diz o seguinte. Transforme A do 30 graus Celsius para temperatura graus Fahrenheit e Kelvin. Agora, como nós temos esse nosso fator de conversão já pronto, já preparado, o nosso caminho fica fácil. Por quê? Porque basta fazer as substituições. Tá, professor, mas se isso é um processo simples, por que eu preciso identificar? Porque você não pode esquecer que nós trabalhamos com unidades usuais e unidades do padrão do SI. Nós, países daqui da América do Norte, América do Sul, né? Desculpa. Nós aqui dos países da América do Sul usamos o grau Celsius com unidade padrão. Os países norte-americanos utilizam ali as unidades de medida graus Fahrenheit. Só que, para o mundo científico, o nosso padrão usual é o Kelvin. Então, no SI, Kelvin. E alguns conceitos físicos exigem que seja trabalhado no padrão do SI. Certo? Por isso, desse domínio dessas conversões. Beleza? Tranquilinho? Então, basta você lembrar o ponto de fusão, o ponto de ebulição na água e fazer a nossa relação entre eles. E isso é válido para qualquer transformação. Lembrando que, se você quiser, você pode construir um termômetro também. Basta você fazer a nossa conversão e aí fica mais fácil. Beleza? Bem objetivo. 30 graus Celsius em graus Fahrenheit e Kelvin. Professor, eu tenho que fazer em graus Fahrenheit primeiro para depois fazer em Kelvin? Não, galera. Procure mais fácil para você. Beleza? Então, nós temos aqui 30 graus Fahrenheit. Então, vamos lá. C, temperatura Celsius sobre 5, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Certo? Aí fica fácil. Por quê? Para eu fazer esse desenvolvimento, eu vou procurar o caminho mais fácil aqui. Então, eu tenho quem aqui? Qual que é a minha temperatura em graus Celsius? Anunciado já deu. 30. Então, nós temos aqui 30 dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Claro. Eu vou simplificar mais fácil também. 30 dividido por 9, 6. Digo, 30 dividido por 5, 6. 9 está dividindo, vem multiplicando. Então, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32. 9, 6. 9, 6. 9, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 4, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Logo, a temperatura Fahrenheit é igual a 54 mais 32. Temperatura Fahrenheit. Temos um total aí de 86 graus Fahrenheit. Beleza? Alguma dúvida? Manda para cá. Quando nós trabalhamos com a temperatura Kelvin, eu posso fazer tanto o valor que eu encontrei, como eu posso fazer o mais fácil. O mais fácil é o quê? Transformar de Celsius para Fahrenheit. Por quê? Porque nós temos o quê aqui agora? Eu tenho temperatura Celsius sobre... Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 2, 7, 3, também sobre 5. Olha que legal. Mesmo no numerador, posso cancelar. Então, tem o quê? Temperatura Celsius. Qual é a temperatura Celsius? 30 é igual a temperatura Kelvin menos 273. Logo, a temperatura Kelvin é igual a 30 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 303 Kelvin. Certo? Feito esse desenvolvimento, a galera fica muito simples. Eu preciso que vocês façam o quê? Que vocês treinem bastante. Por isso que esse exercício 2 nós colocamos bastante. Vários. Para que você treine pontualmente isso daí. Beleza? Claro, se você quiser, você pode transformar de Kelvin para Fahrenheit. De Fahrenheit para Kelvin. Sempre procurando mais fácil para o seu desenvolvimento. Ok? Vamos pegar aqui mais um. Se eu não pegar aqui o exercício B. O exercício B, ele pede um contexto análogo ao anterior. Ele pede 214 graus Celsius em graus Fahrenheit e também na temperatura Kelvin. O nosso processo é exatamente o mesmo. Montamos a nossa tabelinha. Eu tenho em graus Celsius, quero em Fahrenheit e quero em Kelvin. Então, primeiro, C, temperatura Celsius sobre 5, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí você substitui. Qual é a temperatura em graus Celsius? 214 dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 por 9. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a nossa multiplicação cruzada. Aqui, ó. É mais fácil. Eu só posso dividir 214 por 5, que nem foi feito no 1 ali? Pode. Mas não vai dar valor quebrado. 9 impede. Pode ser feito também. Quando você faz isso aqui, eu estou fazendo dessa forma para que você recuarde. O 5 está multiplicando o quê? O TF e o menos 32. Então, nós temos o quê aqui? 5 que multiplica TF menos 32 e o 9 que multiplica o 214. Beleza? Então, é exatamente isso que eu preciso que vocês identifiquem. Que aí eu tenho 5 TF menos, 5 vezes menos 32, menos 160. É igual ao nosso produto. Eu não vou desenvolver com vocês. Eu quero que vocês construam esse desenvolvimento e esse desenvolvimento vocês encaminhem, caso tenham alguma dúvida. Beleza? E aí nós encontramos um valor em graus Fahrenheit. Essa resposta que você tem aqui, você pode aproveitar para encontrar em Kelvin. Pode usar ela de graus Fahrenheit para Kelvin, assim como você pode usar também de graus Celsius direto para Kelvin. Claro que sempre será mais fácil de graus Celsius. Ou seja, C sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 2, 7, 3 sobre 5. Se você quiser, como eu disse, eu não gosto de nada decorado, mas você pode cancelar. Você pode colocar aqui, ó, que a temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 2, 7, 3. Ou seja, a temperatura Kelvin é igual a 214 mais 273. Beleza? Conseguiu compreender? Surgem dúvidas, galera? Não tenha vergonha, manda para nós que nós iremos trabalhar para melhor atender vocês. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E se surgiu dúvidas, mais uma vez, encaminham a doutoria para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.